Jornal da Manhã. Estúdio Atualidades. Compromisso. Apenas uma notícia. E um produto exclusivo da Estúdio FM completa um ano no próximo domingo. Trata-se do programa de músicas germânicas Deutsche Rager. Apresentado todos os domingos das seis às oito da manhã. O programa tem a produção que envolve pesquisa, contatos e o conhecimento do diretor da Estúdio FM, Valdir Faiberger, o Tucci. Quando falamos de exclusividade musical, o termo é levado ao pé da letra. O apresentador Sandro Schinck nos falou da concepção do programa e do trabalho do Tucci para trazer o melhor da música alemã. Trata-se do melhor programa de música alemã fora da Alemanha. Ele sentiu a necessidade do povo, o povo aqui principalmente de origem alemã, estar atualizado com o que há de melhor de música alemão no mundo. Então, diretamente da Alemanha, ele ouvindo e tendo os contatos lá e trouxe para nós todo esse material de música, informação e artistas que estão no momento na Alemanha fazendo sucesso na Europa inteira e no mundo inteiro. O programa é extremamente atualizado. Ele toca todo domingo, no mínimo vinte paradas, sucessos da música alemã que no momento estão tocando na Alemanha. Schlage significa um ritmo que é batida, é um ritmo muito bonito, muito forte, muito parecido com rock. O que tá tocando lá, nós temos esse material aqui e tocando somente aqui na estúdio. Nenhuma rádio tem isso ou o melhor programa alemão que não está na Alemanha. Sandro também falou sobre a receptividade do programa na região e outros detalhes, como por exemplo, tradução dos títulos e um pequeno histórico do cantor e da própria música. Ao público recebe muito bem, a gente tá agora fazendo um ano, a audiência é muito grande e quem tá ouvindo, todo domingo tem novidade. Todo domingo há uma novidade, música nova, música que conta as raízes da Alemanha atualmente. Todas as músicas eu traduzo, conto um pouco da história do artista, da música e a gente traduz também o título da música. E claro, a gente dá aquela informação que ninguém tem, que é saber da onde que vem, da onde que vem o artista e o que que a música está dizendo naquele momento ali que tá sendo tocada. E se você acha que o Deutsche Lager é somente lançamento, você está enganado. Sandro Schinck nos disse que o programa é um depositário de sucessos, inclusive do passado e de datas especiais. Nunca esquecendo que a gente tá com os sucessos da Alemanha, os lançamentos, mas a gente não esquece as músicas folclóricas e também não esquecemos nunca as músicas do passado. Então, todo domingo tem as músicas alegres, as músicas folclóricas e as músicas do passado. Nós temos pérolas de artistas consagrados como Júlio Iglesias cantando em alemão, Beatles cantando em alemão, bandas consagradas no mundo inteiro que todo domingo nós tocamos as músicas em alemão do passado. A gente nunca vai esquecer as músicas, nossas tradições, a nossa cultura, da Schitt's, como tem os eventos. E claro, quando temos Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, nós temos músicas exclusivas pra cada data. Feliz da vida com o sucesso do Deutsch Lager. Com músicas exclusivas que só se ouve aqui na Estúdio FM, Schinke ainda disse o seguinte. Entenderam? Não? Então a gente faz a tradução. Quero agradecer os amigos que me acompanham aos domingos no programa Deutsch Lager. Sempre com grandes nomes da música alemã. A companhia de cada um é o que nos deixa mais felizes. Estudo atualidades.